Música Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para o programa mais de vocês, meu irmão E aí pessoal, beleza? E também de meu pai Oi pessoal, tudo bem? Saudade de vocês E hoje pessoal, nós estamos aqui no Minecraft Para fazer tipo uma gincanazinha, né gente? Isso Eu que fiz a gincana, gente Eu achei que ficou muito legal Dá para nós três competirem Eu não fiz muito difícil, mas também não está lá tão fácil Então deixe seu like, se inscreva e bora lá Gente, assim vai ser o desafio, ó Aqui nós temos três Não tem aquele negócio no Roblox, papai? Que o senhor pega para o senhor nascer nele? Quando a gente joga parkour? Eu não lembro mais de nada Tipo assim, se o senhor morrer, o senhor vai nascer exatamente aqui nesse bloco vermelho, entendeu? É o checkpoint Aí aqui está o meu checkpoint e aqui está o checkpoint do Arthur E pessoal, a gente recebeu alguns itens aqui, ó Aqui no caso é uma espada, um machado, uma picareta e uma pá E aí pessoal, a gente vai ter que quebrar os itens conforme as coisas, entendeu? Tá vendo aqui na frente, papai? Ó, aqui na frente do senhor Não tem areia? É areia, isso aqui? É Aí o senhor quebra areia com o quê? Com pá, entendeu? Aí madeira o senhor quebra com machado Aí pedra você quebra com picareta e assim vai E vidro E se tiver vidro, papai, o senhor quebra também com pá, viu? Ok Aí pessoal... Não, ainda não Vamos começar Fica aqui, papai, no rostinho Gente, eu lembrando que é uma gincana Sim, pessoal, mas todos podem ganhar Então bora lá Eu vou ficar logo com a pá na mão Três, dois, um e valendo Ai meu Deus Ai meu Deus Areia caindo, gente Areia caindo Quem tem que tirar toda essa areia? É Não, não precisa Vocês podem Ai meu Deus, eu estou quebrando errado Machado Assim, papai, ó Aí o senhor vai quebrando assim Aí o senhor quebra Assim, é? É Eu não estou sabendo Bora lá Quebrei Ai Ai, a gente tem mais slime bem aqui, gente Que isso? Que isso? Aqui Olha isso Isso aí, papai, é com machado Ah, não É Quebra aqui embaixo também Oi Quem que... Não, isso é só um cêndio Tu espera aí Espera a gente O que tem que fazer aqui? Tem que... Isso aqui é pra andar Pera aí Tem que esperar o papai Que papai, gente Ele é... Ele... Ele tá aprendendo ainda a jogar, né papai? Sim, sim Então a gente tá... Então a gente tá esperando aqui um pouquinho Isso aqui é uma surpresa pra mim Uma surpresa Fizeram uma surpresa pra mim, gente Isso é com pá, papai Isso é com pá Sim, senhora Isso é com pá Sim, senhora Isso Agora o senhor sai E agora o senhor tem que andar Bora, gente Bora Ai, ai, ai Papai já tá aqui Tá, papai Tá, papai Tá vendo esse negocinho roxo É com picareta Picareta É, mas até quebrar demora demais É mesmo? Quebra, 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 quebra Quebra o negócio Quebra Isso aqui é obsidian, papai Obsidian Quebra Com picareta Quebra, 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 quebra O meu tá quebrando É porque a gente obsidian Demora um pouquinho Aí, quebrei Aí, papai Isso aqui é concreto O concreto quebra com picareta também Concreto aqui na frente É Esse verdinho É Picareta Cadê? Ah, tá aqui Picareta Aqui quebra com machado, papai Isso aqui é madeira, papai Isso aqui você quebra com machado A gente, bora Machado Ali na frente é pedra, papai Depois, depois, depois Isso aqui é pedra Pronto Chegamos aqui Vem, papai Tô indo Você cai É de pedra Eu vou explicar aqui O que a gente vai ter que fazer Fiz também Aí agora eu vou aqui Quebrei a porta Agora vocês vão sentar nos barquinhos Papai, aperta e não tá Isso Embarcar Três, dois, um E vai Ai, ai Meu Deus, meu barquinho Meu barquinho Gente Cadê, meu filho? Cadê? Eu não tô indo no barquinho, não Tá, não? Deixa eu ver, gente Onde é que eu tô indo Pronto Tem que chegar ali, ó Tem que chegar ali Vai Tem que chegar ali Eu também Eu tô aí rodando Eu também tô rodando Eu tô rodando É pra chegar onde? É ali onde o Arthur tá Ai Vixe, por que que eu tô Por que que eu tô rodando Eu vou falar isso Eu tenho que apertar no botão do lado Aqui é o Ai, 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 ai É, Luiz, nesse botão aqui É pra você girar Aqui é pra você andar Mas nos dois eu tô girando Tá, gente Eu vou sair aqui do barquinho Vocês já podem sair do barquinho Aperta em sair do barco Pronto Apertou em sair do barco Vamos aqui na frente Ai, gente Vai, tá terminando Tá terminando Cheguei, cheguei Tô chegando, tô chegando Cheguei, gente Primeiro O papai ficou em segundo E Arthur ficou em terceiro Foi? Foi Nossa, Arthur Eu fiquei em terceiro? É Só que aí, papai Eu vou ficar com essa aqui, ó Ó Eu fiquei em primeiro, gente Então eu vou ficar nessa aqui E aí? Olha só Esse aqui é meu castelinho A gente Eu vou tirar aqui a chuva rapidinho Tem uns diamantes Pra mim Ai Aqui, diamante Olha Muito diamante Ó, papai Agora vamos para o seu Que o senhor ficou em segundo Vem Vem, pai Nossa, que lindo Segue Isso Aqui o senhor vai ter que fazer Um joguinho das portas O senhor vai ter que abrir Cada uma dessas portas E uma vai ter um baú Que vai ter vários ouros Para o senhor Ah, é? É Vai Pode começar Eu abro com ele Abre Ah, é só clicar nela Mata o zumbi Mata o zumbi Bate nele Bate nele Ele tá me atacando É o zumbi Morre E tem umas lesmas aqui Morre, morre Isso aqui é lesma isso aqui Ah Gente, o slimeão O slimeão tá me atacando Isso aqui é lesma É lá Slime Slime É slime É slime Só que é slime que se mexe Tá, agora papai O senhor não teve sorte na primeira vez Aqui não tem nada Certo Agora abre a segunda porta Abre a segunda Abre a segunda porta Nossa, gente, quanto bicho Agora ver Abrir Abrir, o que que tem? Tem uma aranha Bate nela Bate nela Eu não gosto de aranha Entra aí Também não Eu não gosto de aranha não Eu não tenho medo É, entra aí papai Também de aranha Tchau papai Tchau, tchau, tchau Matei Matou Também não Também não é essa porta Vamos lá Vem papai Papai Vai aqui nessa porta O que que tem aí? Abriu aqui Não sei Ixi Ixi, aqui não tem nada Aqui tá tudo escuro Aqui não tem nada, gente Nessa aqui não tem nada Vai nessa daí papai Dá pra brincar de esconde Ai Ai, tá esqueleto Bate no esqueleto, gente Não, tu tá com medo do esqueleto, é Arthur? Tem que bater nele, papai Ele solta a flecha Você não tem que bater nele Só que não pode deixar a flecha atingir Pronto, matei Tem um ali ainda Tem outro ainda ali? Tem outro Deixa eu bater Ele tá jogando com flecha É Eu vou matar Matei Aê E vamos para a última prota Porta Prota, gente Última porta Que no caso vai ser a com baú Vai lá papai Pegou seu prêmio Olha lá Deixa eu ver aqui Sai de cima, Arthur Tem ouro Nossa Ai, desculpa papai Eu baixei no senhor Vai lá Tem muito ouro Deixa eu mostrar pro pessoal Com licença, gente Muito ouro Olha só, pessoal Esses ouros aqui são pro papai E aí, papai Se o senhor quiser pegar O senhor pode O senhor quer pegar? Eu quero Mas não sei pegar Aqui, ó Aqui, o senhor pega aqui Pega aqui E coloca aqui, ó No seu Entendeu? Aí é melhor colocar aqui, ó Aí o senhor vai mostrar pro pessoal Ó, pessoal Tô pegando aqui um pouquinho Depois o senhor pega o resto Mostra aqui pro pessoal, papai Mostra aqui Aqui, ó O senhor pega aqui o ourinho Olha só, pessoal O papai tá com ourinho Olha que bonitinho É, tá com ourinho Papai é rico Eu tô rico agora Papai tá rico E agora vamos para o prêmio Do terceiro lugar, Arthur Vem Vem, Arthur Eu espero que seja um prêmio legal Pro Arthur também Ó, Arthur Vamos lá Ó, tu vai ter dois prêmios Primeiro é esse aqui Nossa, que legal É pra pular É pra pular Se o senhor quiser testar também, papai É uma câmera mágica Sim, só que tu vai ter que pular Arthur, bem aqui, ó Presta atenção no que eu vou te dizer Tu vai ter que pegar aqui, ó Tu vai pular na slime Só que quando tu pular na slime Tu vai ter que pular bem ali Vai lá, Arthur, vai Ai, eu me joguei Meu Deus, gente O Arthur se jogou Calma aí, eu tô indo Gente Bora, papai Testar o brinquedo do Arthur Eu não tô conseguindo nem subir Só você vai pra frente Isso, agora vai E sobe as escadinhas Mas eu tô caindo Quando eu tô subindo Eu tô caindo Calma aí Vai Vou fazer o desafio Ixi Deixa logo o Arthur ir primeiro, então Calma aí Ai, ai, ai É meio alto Vai, Arthur Vixe, papai quebrou a escada, gente Deixa eu consertar Vou consertar aqui a escada Não, não, não Não Caiu, Arthur Vai de novo, Arthur Que eu não mostrei Porque eu tô consertando aqui Vai, Arthur, de novo Eu tô indo, calma aí Que eu caí no buraco Vai, Arthur Cadê aqui? Ju, hein, gente Cadê? Vai, Arthur Foi o prêmio do Arthur Tu tem dois prêmios, Arthur Vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe É alto É muito alto Ela fica ali, ó No trampolim Vai, Arthur Uhul Que legal Não Põe Nananananana O Arthur caiu no buraco Caiu dentro do buraco Vai, papai Eu vou colocar, gente Papai pra ir, tá bom? Deixa eu colocar aqui, papai Vai, papai Deixa eu colocar pro papai Deixa eu colocar Ó, pessoal Vou colocar aqui pro papai Isso Olha o papai subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Pronto Espera agora Agora o senhor pula Vai filmar? Eu vou pulando Sim, vai O senhor pula aqui, pai Vai, papai Pula Pode jogar Pode, pode Uhul Yeeey É, fiquei só pulando Eu não caí no buraco É, mas agora é minha vez Vê se eu vou Arthur, tu tirou o bloco do meio Ah, mas pula Não é assim Coloca aí, Arthur, no meio Gente, o Arthur pegou o bloco, gente Que isso Ai, calma Tá, ai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma Tá, meu fone aqui Oi Oi Ó, gente Mesmo o Arthur tá no terceiro lugar Ele recebeu alguma coisa boa Vai, Arthur Lá vou eu Uhul Yeah Ai, caiu Ai, caiu Deu buraco também Eu vou pular de novo Ai, gente Eu vou dar TP aqui pros meninos É, mostra aqui Ó, Arthur Vai só mais uma vez Porque ainda tem outro prêmio Ai, eu tô caindo Calma Calma Vamos, Arthur Muito legal, gente Muito legal Esse saqueta aqui É muito legal Muito massa Vai, Arthur Ai, meu Deus Agora é só não cair Foi no buraco É Mas as vezes não cai mesmo, não Vai, Arthur Ai, não, 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 não E bora, Arthur Que ainda tem o próximo prêmio Vem, papai Deixa eu mostrar logo pro senhor Está vendo isso aqui, papai? Está vendo? Estou vendo Estão vendo isso aqui? Estou vendo Acho que o Arthur já conhece esse bloco, né, Arthur? Ah, não Esse bloco aqui, gente Explode Faz bum Papai, sai de perto Faz bum Que o Arthur vai ligar Sai de perto Ai, peraí Que eu vou matar esse slime Peraí Que eu vou matar, gente Porque essas slimes Atrapalham muito Vai, Arthur Vai Vou apertar no botão E burro Vixe Explodiu, Arthur Foi Ai, meu Deus Slime Meu Deus Está cheio de slime aqui Tem muito Nossa, meu Deus Enfim Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Para os amigos Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal Foi um prazer estar com vocês Um grande abraço Tchau